Boa, Renato. Então, olha aqui, Renato. Sabe onde a banda não tá tocando? Onde? No trânsito de Belo Horizonte, Contagem, Betinho. Ô, gente, tá uma luta, hein? Na segunda série de reportagens sobre o trânsito caótico aqui na região metropolitana, você vai ver o drama de quem mora em Contagem pra chegar a Belo Horizonte, pra chegar no centro de BH. Ó, luta! O André Santos mostra pra gente. 34 municípios, quase 7 milhões de habitantes. É muita gente na grande BH. E o alto preço da moradia empurrou boa parte da população para fora da capital, que, por outro lado, concentra as ofertas de emprego. Como falta integração para deixar os modos de transporte mais eficientes, quem pode vai de carro mesmo. O resultado é esse aí, ó. Uma pesquisa da Agência de Desenvolvimento da Metropolitana de BH mostra que, nos horários de pico, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas saem dessas cidades em direção à capital. Estou em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, indo pra TV Alterosa. Um percurso de 23 quilômetros entre o centro de Contagem até o bairro Funcionários, na região centro-sul da capital mineira. Um percurso que eu consigo fazer normalmente em meia hora. Mas agora, em pleno horário de pico, a situação é muito, mas muito diferente. São 6 horas e 40 minutos. É a hora que eu estou saindo de casa. No normal, eu consigo chegar às 8. Lá. Gastaria 1 hora e 20. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer com que esse percurso seja exatamente nesse tempo. O primeiro dos desafios que eu já vou ter que encarar é esse aí, a Avenida João César de Oliveira, até a chegada do viaduto Beatriz. Eu estou a uma distância de, no máximo, 1 quilômetro de casa. Não tem carro parado aqui, não tem acidente, não tem absolutamente nada. Eu gastei exatos 5 minutos pra poder passar por um trecho de 1 quilômetro. Aqui são alguns pontos críticos da Via Express. O primeiro deles é exatamente aqui do viaduto Beatriz e aqui, todo dia, é desse jeito. Até aqui, já são 7h20, são 40 minutos. Agora nós vamos acessar o viaduto Itamar Franco. Foram quase 10 minutos para conseguir cruzar o viaduto. Aí aqui é quase uma guerra mesmo. Do Barro Preto até os funcionários, mais problemas. Desta vez, na Avenida Bias Fortes. Depois de 2h20 de tráfego, eu estou chegando ao meu trabalho. É mais ou menos como você tem uma caixa d'água. Ela começa a entornar. O que é o entornar na mobilidade urbana? O entornar significa que você passa mais tempo no trânsito. Você tem uma paralisação quase que imediata dos fluxos no menor incidente. Pode ser um carro quebrado ou uma moto quebrada e imediatamente você começa a formar filas de congestionamento. Com mais de 6 milhões de pessoas morando na Grande BH e trabalhando. Boa parte delas na capital. E com um carro com uma principal opção de transporte. O que é preciso fazer para mudar esta situação? Na reportagem de amanhã, vamos mostrar uma avenida que deveria ser modelo. Mas que se tornou a demonstração clara dos erros no planejamento da mobilidade urbana em BH. Os desafios de quem precisa circular diariamente na Avenida Cristiano Machado. A luta Renato Rios Neto. O trânsito está difícil. Seja para Contagem, Betim, Vespasiano, Lagoa Santa. A região metropolitana sofre, né Renato? Demais, demais. É muita perda de qualidade de vida. Se você perde duas horas para ir, duas horas para voltar, você perdeu 4 horas no dia, bicho. Você já parou para pensar nisso? É muito tempo. É um massacre com o trabalhador, né? Se você colocar isso na conta um ano inteiro, o cara passa um mês, dois meses dentro do carro, dentro do ônibus, pelejando, né Renato? Nossa, é difícil demais. Mas por isso que nós estamos alertando aqui, né? Medidas tem que ser tomadas. Meu sonho é aquele metrô que você viu lá. Se tiver um trenzinho, nós já estamos agradecidos. Qual que é o seu sonho? Ver aquele metrô do Catar. Sonho meu! Sonho meu! Se tiver um trenzinho urbano, já agradeço, viu? Vamos estar aqui para ver se não, Renato. Mandar um forte 713 aqui.